O STJ também negou o pedido de um comprador de imóvel que queria abatimento no valor pago em razão de vício oculto. A quarta turma do STJ negou o recurso de um comprador de duas coberturas, que queria indenização por danos morais e abatimento no preço dos imóveis, vendidos com vício oculto pela construtora. Apesar de serem vendidos com direito de construção na área da laje, os apartamentos só puderam ser reformados três anos depois de o cliente ter entrado com a ação. De acordo com o processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a construtora vendeu direito que não tinha e fixou indenização por danos morais em favor do comprador. Mas negou o pedido de abatimento no valor dos imóveis por entender que, posteriormente, o município autorizou as obras na laje, solucionando as irregularidades nas coberturas. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que no ato da venda, as coberturas não apresentavam as reais condições da oferta, pois tinham limitações administrativas. Mas, como os imóveis não ficaram em próprios para uso e nem tiveram o valor diminuído por conta da autorização dada posteriormente, o direito de abatimento nos valores pagos foi afastado. O magistrado destacou, no entanto, que o comprador dos apartamentos pode entrar com um novo pedido de indenização pelo período em que não pôde usar a laje.